E tem uma boa observação, feito por uma pessoa importante. Vai lá. O segundo nome, na linha de comando do Exército, refuta qualquer viés golpista da corporação e afirma que os militares foram capturados por assuntos políticos. Em entrevista ao Estadão, o chefe do Estado-Maior, general Fernando José Santana Soares e Silva, diz que não existe qualquer vontade de romper a estrutura democrática nas forças. Ele falou, nós, o Exército, nunca quisemos dar nenhum golpe. Tanto não quisemos que não demos. Não houve uma única unidade sublevada. Na visão do chefe do Estado-Maior, é clara a diferença entre militares da reserva e de quem está na ativa. Ele falou, as forças armadas não se envolveram em atos golpistas. Muitos militares da reserva podem ter atuado nesse ou naquele sentido. Entretanto, nós, não. Olha aqui, vamos para a questão factual. Não temos mesmo evidências de sublevação em quartéis. É verdade. Agora, negar que figuras graduadas das forças armadas flertaram com o golpe, aí não. Aí ele mesmo diz, nós somos tragados por isso, né? Isso nos envolveu. Então, é preciso, e eu não estou pedindo que seja ele a dizê-lo, mas digo eu, é preciso que se analise o que aconteceu. Como foi que isso se deu? Se não pela proximidade crescente das forças armadas com Jair Bolsonaro, pela adesão de membros graduados, sim, das forças armadas à candidatura de Bolsonaro, pela politização excessiva das forças armadas, que vai demorar para acabar. E também quero lembrar, é preciso que a gente seja justo nesses casos, justo com a história. Querido Renan, uma coisa é você querer dar golpe, outra coisa é você poder dar golpe. Eu tenho minhas dúvidas. Não deram porque não puderam ou não deram porque não quiseram? Infelizmente, os quereres eram golpistas, sim. Basta ver o comportamento do ministro da Defesa, de Jair Bolsonaro, em relação ao TSE. Fazendo bullying diário contra o TSE. Acontece que ficou muito claro que este golpe não seria aceito. A começar nos Estados Unidos. Ouve o recado. Não faça. E vocês sabem disso. Como não seria aceito no mundo, na Europa, não seria aceito em lugar nenhum. Aí sim o Brasil viraria marginal. Aliás, uma vez o próprio Jair Bolsonaro disse isso. Agora, isso não quer dizer que não tenha havido incentivo a desordem nas forças armadas. E isso precisa ser corrigido. E isso precisa ser punido. É por isso que estes senhores identificados terão de responder pelas suas escolhas. Estão naquele grupo doce. E outros que vierem a ser identificados. É por isso que as punições têm de acontecer. Também. As disciplinares. Porque os respectivos comandantes das forças armadas não podem fazer de conta que não sabem aquilo que sabem.